Bom pessoal, existem funções no seu Android que provavelmente você não sabia que existia Eu peço para vocês comentarem quando que foi que você descobriu essas funções que eu vou te mostrar agora A primeira função que eu vou estar te mostrando, ela é uma função que você consegue dividir a tela do seu telefone Como que eu vou fazer isso? Eu tenho dois aplicativos aqui em aberto, eu vou abrir o WhatsApp e vou abrir o Facebook Com os dois abertos, eu vou aqui na opções para a gente visualizar os dois aplicativos Quando foi que você descobriu que você consegue trabalhar com dois aplicativos abertos ao mesmo tempo? Como que eu faço isso? No caso aqui do Xiaomi, ele tem a opção de você segurar em cima do aplicativo Vim nessa repartição aqui, que é a opção do meio E dessa forma você consegue partir ao meio o seu aplicativo e trabalhar simultaneamente com dois aplicativos Com o WhatsApp e com o Facebook aberto, isso para qualquer aplicativo Comenta aí quando que você descobriu sobre essa função